Hoje eu vou estar testando jogos de One Piece com zero pessoas jogando aqui no Roblox O primeiro deles vai ser esse daqui, Encontre One Piece E como dá pra ver nesse momento, tem absolutamente zero pessoas Beleza, eu entrei aqui no jogo e na minha frente, meu Deus, já colocaram um personagem Isso aqui é muito câncer, isso daqui é um bug cortado por uma espada Ok, proibido em 985 países, na Malásia não pode Mas tudo bem, aqui também tem um monte de ilha, véi Tem um Thousand Sunny aqui, eu queria falar com a água bem bonitinha É a padrão do Roblox? É, mas é bonitinha Aqui no meu lado também tem um mapinha, que se eu clico, ah, tem um monte de personagens Acho que eu tenho que encontrar os personagens Isso significa que se eu vim aqui no Bogo Ah, clicar nele eu encontrei, ah, saquei Pera aí que o pai vai encontrar outro então, tô até vendo o Brook Por algum motivo ele é um atendente de bar, mas encontrei também O ruim é que todos esses dois personagens, eles são fáceis, eu queria alguém aqui épico Epa, aqui tem alguma coisa acontecendo aqui embaixo da água, véi Será que é um personá... Tem um Arlong, encontrei ele, é raro Ah, mas ainda assim não é um épico Ah, eu acho que eu encontrei aqui em cima que parece ser um épico O problema é como é que eu chego lá, véi Será que dá pra ir pulando aqui? Opa, pera que dá, hein Acho que é alguma coisa que dá pra fazer, hein Pera Ai, não Opa, que o pai tá subindo e uma hora ali eu tô ligado que é épico E pô, não é por nada não, mas eu fiquei meia hora tentando subir e não deu certo Vamos pro próximo jogo O próximo que temos aqui é Cardo Plus Dragon New TF One Piece Test em 2021 Que como dá pra ver também tem absolutamente zero pessoas Tá bom Cheguei aqui dentro Eu não tô entendendo mais nada Tem uma boneca do Round 6 aqui bizarra Tem um cachorro do meme ele dançando E tem uma coroa gigantesca de gelo Tá, mas pelo que eu tô vendo tem vários poderes de One Piece aqui na minha mão O primeiro deles é o Dragon DF Que fez... Incríveis... Nadas Z, C, X, Z Opa Aconteceu O que eu fiz? O que eu fiz? O que que é isso? Que eu soltei gelo Que eu soltei gelo que isso daqui é a fruta do dragão Ah, mas solta poder... Nossa, mas cada hora é um bagulho diferente Soltou fogo agora E o C? Tá, o C também solta mais fogo O V? O V, o V ele tá aqui O V ele existe Eu sei lá, eu vou tentar aqui Ah, tem gelo A fruta do dragão soltou gelo agora Tá, eu vou ignorar isso daqui E vamos pra tremo A tremo faz alguma coisa? Ela treme, pô Fala dela Ah, tô vendo aqui do lado tem mais habilidades Ah, não, é só na tremo mesmo O X é um splash de água Que também solta gelo Por algum motivo O C é um estompe de água Que não faz nada E o V é um tsunami Deixa eu ver se aparece Vem tsunami, vem Ah, veio mesmo, moleque Nossa, um tsunami de quatro lugares Ok Estiloso, estiloso Fruta da chama Vamos ver Toma É, solta fogo Solta fogo e gelo Porque o gelo, o gelo não pode faltar O C faz o pilar O V O V taca fogo na galera O F voa Nossa Toma esse voo do pai Que voo bonito Ah, agora deu certo, pô Que bem que é o voo Nossa senhora Olha, é o voo da dancinha Tom, tom, tom O próximo é que agora é o Snakeman Meu Deus Que, que, que a dama Me criou vida e tava batendo Mas deixa eu testar isso aqui, véi O Snakeman O Snakeman não, não, não Ah, acontece sim Que da hora O X Também joga gel, né Todo mundo tem poder de gelo aqui nesse One Piece Você não foi nada, o V não foi nada O F voo? Não vou Tem um bomba ali Ai, também tem um barquinho no Mihawk É pra sentar um barquinho no Mihawk? Não posso Pode arma, Vicento, Griffon Sei lá o que se parece Que ele bate Tá, e agora tem mais algumas frutas Só que eu vou testar só mais uma Eu vou testar testando Porque o nome dela é legal Z Ok, parece a fruta Gravity Que também solta gelo E não sei o que é isso É, é Eu acho que é isso mesmo Vamos pro próximo Esse daqui é esquisito One Piece My Dragon One Piece Talvez esse daqui seja o Kaidon E eu não saiba Vale dizer que é claro Também tem zero pessoa jogando Pô, começou aqui E eu tô achando que eu sou o Momonosuke, né Talvez eu seja o Momonosuke Meio diferente Que morde E corre E voa bonitinho Aham, moleque Mas é claro que é de One Piece Pô, aqui é o Luffy Do Chapéu de Palha Ó o Chapéu Fala que não é de One Piece Olha, não é por nada não Meu querido jogo de One Piece Que eu tenho que matar O meu amigo Minião Minião Eu acho que Sabe Não é tão One Piece Quanto parece Sabe Mas é legal, ó One Piece Kaidou É Kaidou Ó, ó Esse daqui são os Zones De Onigashima, pô Fala que não é E agora Acabei de entrar em Drum Tá maluco, filho É Esse daqui Acho que não tem nem discussão Só um dragão torto O último não teve nada a ver com One Piece Mas esse daqui parece que tem mais a ver Tá bom Pra falar que não tinha nada Tinha aquele chapéu esquisito Na estátua Mas tá bom Esse daqui promete um pouquinho mais, véi Dentro do jogo, obviamente, só tem eu aqui Ok Já chegamos numa Pô, tem um mapinha Fala dele Tem mó mapinha aqui no jogo, véi Isso aqui não tem nada Opa, mas eu tenho duas coisas aqui O Regenar Eu não sei o que é Regenar E uma Katana O espadão do pai Nossa, seguro todo feio Maior o espadão Tá, pelo visto o jogo tem ainda o modo baixo Minha Nossa senhora Vou logo jogar assim Sou árvore que parecendo um Só o chão de Lego Tá, mas procurando alguma missão por aqui Não tem nada nessa ilha, véi Nenhum inimigozinho Mas Tem um barco quadrado E eu vou usar o barco quadrado Ele anda Nossa, ele anda até demais Vai falar pra vocês que tem bastante ilha, viu Tem tipo uma ilha inicial Tem uma ilha ali de Montanha Ilha de marinheiro Talvez uma punk hazard Falando nessa punk hazard Eu vou logo aqui, filhão Porque eu tô muito curioso Já dá pra ver que tem uns NPCzinho, pô Fala dele Fala assim, ó Não me mata Ah, ele é nível 6 Ok, eu achei que ele ia ser muito mais forte Será que eu consigo bater nele, mano? Toma, toma Eu tanco ele se pá Não sei, meu ataque não Ah, acho que eu tanco Pera, eu tanco Pera Morrão, vem Vem, filhão Vem, filhão Na teoria, eu tanco Porque eu tenho mais HP Se bem que meu ataque é horrível de acertar Tá solado Soladíssimo Mas eu não ganhei XP Que isso, o cara consegue me bater, pô O homem consegue me bat Não é possível É, uma coisa que eu reparei também É que o meu barco, ele quis vir aqui com a ilha E com a árvore flutuante Ele tá socado aqui no meio Tá, mas depois do barco, eu quero saber o que tem aqui no meio Além de Nossa senhora, olha a tropa que tá me seguindo Pera, tem um Akainu Oi, senhor Akainu Nossa, ele é nível 20 Sai, 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 sai Problema, problema, problema Ah, pega o pai na corrida, Akainu Não consegue, né Mas a pergunta agora O que que tem aqui em cima? É absolutamente nada E lá tem um Coliseu Eu posso clicar no Coliseu? Ah, eu posso Eu posso tanto que eu vim até pra cá Pô, queria falar que o Coliseu tá bonitinho Mas eu maior preguiça de voltar andando tudo Próximo One Piece Burning Legacy Três vezes XP Obviamente Também tem zero Pô, esse daqui me dá uma esperança maior Não sei porquê E eu spawnei logo aqui numa Longtown Ó, mas já tem mais coisinha Tem três menus Skill Shop e Status Nossa Como que que é isso aqui? Tá, não tenho a menor ideia Mas pelo que eu tô percebendo Esse jogo aqui Deve ser muito, velho Tipo, o papo de ser um dos primeiros jogos De One Piece Esse cara aqui me vende katana Peso Peso muito grande E arma Nossa, e olha o mapinha do jogo É enorme, velho Tem uma dílha Minha única dúvida É porquê que eu spawnei logo aqui Se eu não tenho missão E aqui no Shop Tem alguma coisa? Tem Randall Fruit Tipo, dois mil robux E haki por mil Nossa, e mil reais pra ter haki normal? Ah, e as ilhas também Tão muito longe Aqui eu posso comprar um barquinho Toma um barquinho Ah, eu só posso comprar uma canoa Nossa senhora Minha canoa ainda tá dentro da água Quer dizer, tem água dentro da canoa É bom, pra não ser injusto Vamos atrás, né? Vamos numa ilha Então Klaus seguiu a sua jornada No seu humilde barquinho Até chegar em uma ilha Depois de 415 anos Pô, não é por nada não Mas eu legitimamente Fiquei muito tempo Vindo pra cá Tipo, muito tempo mesmo Ah, não Nã, não Ok, dá pra nadar Perfeito O que será que tem aqui nesse lugar, velho? Parece uma ilha de mamaco Ah, e eu tenho combate Agora que eu vi Eu nem usei Soco, soco É, não tem habilidade Pelo que eu tô vendo E você só pode tá brincando Que a única ilha que eu vi Não tem absolutamente nada Ó, pra falar que não tem nada Tem essa bandeira aqui no meio Pelo visto, dá pra eu pegar a ilha pra mim Só que eu acho que eu nem consigo subir nessa pedra aqui É, pô, eu não consigo não Oxe, como é que eu peguei? Ah, consigo sim Ah, toma o rei do morro Me dê Me dê Ah, filhão Peguei a ilha Que que eu ganhei? Absolutamente nada Agora vamos Pra um que parece insano Tem nem capa Nem capinha Chegamos e ok Temos aqui pelo menos Nossa, que bizarrice é essa aqui No Mano Isso aqui é um Jusky muito esquisito Ok Muito suspeito Esse Luffy aqui, ele tá puro? Ou esse senhor Luffy ser Nossa Que que é isso aqui, brother? Que pesão, véi Nossa senhora Print Print e vende Nossa Também tem uma galera trocando Meu amigo A Nami tá Meu Deus do céu Que coisa cursed Meu, vai todo lugar que eu olho Bizarro Robin Nico Raibã Com Eren Eger Ok Eu não vou perguntar mais nada Sobre isso Pera, tá me dizendo que o jogo inteiro É essa coisa Que que eu tô fazendo com a minha vida Que lugar pra subir Pera aí que eu tô muito determinado agora Parkourzinho feito O que será que tem aqui? Ah, tem o Zoro Será que o Zoro tem um pé gigante? Não tem Como é que o Zoro fala pra mim? Ah, sobe aqui Pof Oxi Que coisa é Oxinho parceiro Que que é isso, velho? Tá Que que você fala Ok Olha esse tesouro Ok E você fala What? Não Nada não, irmão Super normal, pô Que isso, não Nada, pô Eu vou sair daqui antes que eu fique louco Eu vou sair daqui antes